Peei! Nossa, choque! Choque do trovão! Venha, 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 venha! Hum! Ó! Salve, salve, galera! Aqui é o Rosy, bem-vindos a mais um vídeo de Manator, galera! Hoje a gente vai enfrentar aquela... Barracuda... Radioativa, certo? É, o bagulho vai ser louco, galera! A gente tá no level 7 já, quase chegando na fase adulta, certo? Vamos colocar aqui, ó! Dentes biométricos, mandíbulas, evolução, gera dentes de raio que liberam a descarga elétrica! Meu Deus! O pau vai cantar, velho! Idade mínima, adolescente, a gente pode tacar esse aqui, certo? Ainda pode fazer uma melhoria, a gente tem dinheiro? Pode fazer uma melhoria ainda, ó! Melhorias! Então é isso aí, galera! Já vê, já deixa seu like, já se inscreve no canal, assiste o vídeo até o fim, pra ver se nós conseguimos botar ordem no mar, no fundo do mar, botar ordem nessa barracuda, assiste o vídeo até o final, e bora jogar! Ó lá, vamos lá, vamos pra mandíbula número 2, ó! Deixa eu ver... Agora causa 2 de dano e ali causa 4, certo? Vamos melhorar! Beia! Agora pra melhorar, precisa de 10! Deixa eu ver se dá pra melhorar isso aqui também! Melhoria... Ah, precisa de 2 mil! Dá pra melhorar, ó! Evolução, melhor alcance, o tempo de recarga e sensibilidade... Ah! Que beleza, que beleza, hein! Desequipar, vou colocar aqui, ó! Pronto, vou colocar aqui no canto, aqui, ó! Então a gente tem que coletar aqueles itens ali, ó! Pra fazer as melhorias, tá vendo? Que legal! Aqui, pra melhorar, precisa daquele íconezinho amarelinho ali, ó! Que parece uma garrafinha! Aqui é do vermelhinho, vamos melhorar de novo, vamos melhorar de novo isso aqui! Agora sim, velho! Nossa senhora! Agora eu quero ver, ó! Dentes biolétricos! Meu Deus, velho! E o sonar tá como? Nossa! Registro, registro! Olha lá! Barracuda! Vamos lá! Deixa eu ver o áudio! Sabia! Nem é isso que tá escrito ali! Sabia sim! Sabia porque eu joguei Filigrofiche, irmão! Então bora lá! Vamos lá! Vamos enfrentar esse bicho aí que o pau vai cantar! Deixa eu ver onde que ela tá! Será que não consegue vencer? A barracuda é bem rápida! Ó, barracuda, albina... Nossa, choque! Choque do trovão! Venha, 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 venha! Ó! Nossa, errei! Ó, ó, choque! Ó, balança! Ah, tem que segurar! Eu esqueço de segurar o botão! Ah, moleque! Acabou com a raça dela! Olha isso! Tamo forte, hein! Tamo forte, hein! Deixa eu ver... Onde é que tá a missão? Calma aí, tem duas missão? Tem um item aqui... Tem duas missão? Tá, a missão é ali! Ó, barracuda! A missão é ali! Vamos lá! Vamos chegar nela! Vamos ver como é que ela é! Ela é... Ela é o boss do lugar, galera! Vamos lá! A gente é só um adolescente! Uuuuh! Oita, pega! Caraca, enrosquei ali! Uuuuh! Estamos no território da barracuda! E aí, barracuda? Barracuda! Barracuda! Quem é você, barracuda? O que tem aqui? Ah, é um navio! Ah, não! Um navio não barco! Nossa! A gente vai enfrentar a barracuda com esses caçadores em cima da gente! Ai, meu Deus do céu! Abaixa, abaixa, abaixa antes de eles ver a gente! Vamos lá! Eita, lasqueira! Eita! Meu Deus! Meu Deus! Cadê ela? Uuuuh! 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 Caraca! Abaixa, abaixa, abaixa! Abaixa, abaixa! Nossa Senhora! Au! Caraca, mano! Ela é muito forte! Tem que desviar, tem que desviar! Caraca, desvia, 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 desvia! Uuuuh! Opa! Uou! Aí, aí, deu, deu um counter nela! Ai, meu Deus! Por que que o paro tirou a mira? Vem aqui! Parra, eu preciso comer você! Vem! Aí! Pronto! Pronto, comi! Pra encher a vida! Deixa eu pegar um bagre! Pronto! Pra encher a vida! Pra encher a vida! Preciso encher a vida! Vem, 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 bagre! Isso! Isso! Vai, pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Meu Deus! Caraca, maluco! Ai! Que mordida de lascada! De dura! Uou! Ó! Uou! Ah, não consegui desviar! Nossa, ela é muito rápida, velho! Meu Deus! Ela é muito rápida! Corre, 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 corre! Corre, 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 corre! Vamos fugir, vamos fugir! Pega um bagre, pega um bagre, pega um bagre! Aí! Vou, corre, 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 que ela tá vindo atrás! Ui! Au, 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 au! Cadê ela? Ó! Nossa Senhora! Ela é muito rápida! Meu Deus, o sangue! Corre, corre daí, corre daí, corre daí! Ufa! Meu Deus do céu! Corre! Meu Deus, corre! Ah, corre, bicho! O tubo era muito lento! Vamos lá, galera! Vamos lá de novo! Agora a gente vai ter que ganhar, hein! Será que o sangue dela recuperou? Acho que sim, velho! Nossa, tem um predador! Agora ferrou! Tem caçador em cima da gente, velho! O pesadelo com dentes de agulha! Ah, o fogo! Cadê ela? Ah, caramba! Ah, caramba! Opa! Ai, meu Deus! Caraca! Eu preciso ver ela! Ela some, velho! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Morde, 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 morde! Morde, morde, morde! Eu peguei uma sequência ali! Esse ataque dela que é sinistro! Ai, caramba! Vai, vai, vai! Aí! Sai daí! Os caras estão me atirando, velho! Como assim, velho? Há quem chame as barracudas de burras! Mas eu pergunto os arameitinhos com caipiras, caro de queijinho! Ah, mano! Os caras estão me atirando, velho! Os caras estão me atirando, mano! Tem caçador aqui junto comigo, velho! Que isso! Aí! Vamos lá, vamos lá! Tá na metade da vida já! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pega na sequência, pega na sequência! Boa! Corre! Vem! Dá um tapão na cara dela! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai agora! Yes! Yes! Conseguimos! O conjunto da evolução óssea! Conseguimos, cara! Caramba, velho! Que combate difícil! Ela é muito rápida, velho! Se você der as costas pra ela, ela te arrebenta, galera! Passamos a barracuda, velho! Tive que correr algumas vezes, cara! Aí! Quem que é o terrorzão? Quem que é o terrorzão? Quem que é o terrorzão? Ih, tô até brilhando de azul! Nossa, eu morro do eletricidade, velho! Nossa, eu tô muito bolado! Aí, ó! Passamos todas as missões desse primeiro mapa! Agora a gente tem... Agora a gente tem... Fatweed, baú... Chega a rank 2 de infância? O quê? Infâmia? E veja com scale patch! Rank 2 de infâmia? Onde que tá isso? Trova barcos, caçador, recompensa para aumentar seus pontos de infância! Ah, entendi! Bom, galera! Agora tudo que a gente tem que fazer é ficar matando gente até atrair o boss do segundo level, tá ligado? A gente tem que atrair até vir essa mina aqui, ó! Tem que fazer o ponto de infâmia até ela subir, beleza? Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo porque é bem maçante, galera! É só ficar comendo os outros e demora um bastante, tá? Então é isso aí! Essa batalha foi... Esse vídeo foi a batalha contra a Barracuda! A Barracuda é... Aquela Barracuda deformada, certo? Então é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram, deixa o gostei! Se inscreve no canal, galera! Deixa a sua opinião aí se você está gostando da série! Tem muita coisa para vir ainda, certo? E é nóis! Vejo vocês no próximo vídeo! Um grande abraço e valeu, galera!